Vivendo uma batalha espiritual que durou mais de três anos, da qual parte de um ano inteiro eu fiquei sem dormir. Só dormia em horário de dia, porque às seis horas da noite minha vida era transtornada. Espanto noturno, parece que só sabia o meu endereço e só conhecia o meu nome. Eu sei o que é ter medo da noite. Eu sei o que é ficar debaixo de um cobertor de madrugada num calor de 40 graus. Eu sei o que é segurar a urina até o dia amanhecer, porque você não tem coragem de ir ao banheiro da própria casa. Eu sei o que é você ficar tão focado em coisas espirituais que você não sabe explicar, a ponto da sua família começar a achar que você está ficando doidinho. Doidinha. Eu sei o que é perder crédito, porque você está tão distante do que está acontecendo no mundo real em razão da batalha espiritual, que tudo que você fala as pessoas consideram um exagero. Eu sei o que é isso. E durante um bom tempo da minha vida foi assim, até que um dia eu compreendi duas verdades. Primeira, o diabo tenta e pressiona tudo que ele não tem autorização para tocar. Porque se ele tivesse autorização, ele não tentava nem pressionava. Ele tocava, arrebentava, matava e destruía. Um dia eu saí correndo, fui para o quarto da minha mãe, para me esconder de novo, para fugir de novo. Aí minha mãe disse, hoje você não vai fugir não. Dobre o joelho e comece a orar. E eu não tinha força, porque o pavor inibe a sua voz. E ela dizia, diga Camila, diga Camila. E ela dizia, diga que ele está repreendido em nome de Jesus. E eu com muito medo, timidamente fazia isso. Só que foi me dando uma coragem, o Espírito Santo foi me ajudando. Por quê? Porque o Espírito Santo não é obrigado a fazer o que você não faz. Ele se comove em te ajudar naquilo que você se propõe a fazer. E aí eu dizia, e o Senhor foi me dando força, foi me dando graça. E eu comecei a marchar pela casa. E aí eu pensava, se ele me perturbar às seis, às três da tarde eu vou me antecipar. E já vou levantar uma oração, para impedir a ação dele às seis. Então o que eu fazia? De noite ele queria me perturbar. Então de dia era propósito de Daniel. Três vezes antes das seis eu orava. Eu jejuava. Eu ia para a escola com fome, eu voltava com fome. A comida estava fresquinha em cima do fogão. Mas eu entregava o propósito antes, antes do almoço. Porque eu queria ser revestida. Então eu me lembro que durante a noite, quando ele começou a me perturbar. Ele ia me procurar, eu estava debaixo da coberta. Mas depois que o Espírito Santo foi me revestindo. Quando ele ia me procurar, eu estava de pé. Aí eu continuei buscando. Eu estava à frente. Continuei buscando. Eu parava na porta de casa. Teve dia que eu estava orando no quintal. Depois que Deus mudou a minha vida, ele não sabe nem onde eu moro. Só eu que saio pela rua dizendo. Aonde é que você está? Aonde é que você está? A poder no sangue de Jesus. Na minha vida não. Na minha casa não. Eu descobri que ele pressiona. Mas verdadeiramente, como diz a Bíblia. Diante da resistência. Ele vai embora. Por isso, Davi disse. Se por um caminho ele vier contra ti. Por sete, ele terá que fugir da nossa presença. Levantando ele como correntes de águas contra você. O Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Ai meu Deus, eu sei que é conferência jovem. Mas parece que virou dia de vitória na batalha espiritual. Deus está dizendo hoje aos jovens. Deus está dizendo hoje para quem está em guerra. Deus está falando comigo. Diga para eles que o meu nome é Nisi. Diga para eles que eu também sou bandeira. Eu vou avorar minha bandeira na tua casa. Eu vou levantar minha bandeira no teu quarto. E ali o adversário vai saber que não pode entrar. Olha para alguém de novo e diga. Resista. Diga resista. 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 Resista.